Tem coisa que eu não acredito que um ser humano possa acreditar, mas eles falam, e tem gente que acredita. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisnetas. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Só pode ter saído.